Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross com uma nova leak, com um novo varamento, que é sobre a possível nova personagem que vai estar chegando nesta quinta-feira. E como a gente pode ver aqui, é uma nova Easton. E esse Kane aqui, aparentemente, é um novo leaker, parecer aqui do 7DS Leaks, porque ele que tá leakando, normalmente. Ó, como vocês podem ver aqui, a Gianni foi a mesma coisa. Então, é isso. Aparentemente, vamos ter uma nova Easton no jogo. Bem provável que aconteça isso mesmo, porque tá sendo assim nas últimas semanas. Foi leakado a Gianni e a Brunilda, e aconteceu. Aconteceu a mesma coisa ali com a Margareth também, e com o Kuzaki, só que o Kuzaki foi meio que adiado, então... Querendo ou não, eles estão fazendo assim agora, Netmarble. Ela adiciona os bundles, e daí, consequentemente, vaza pros dataminers. E a gente descobre qual é o personagem da semana. Então, aparentemente, vai ser uma nova Easton, o que é bem bacana. Por ter novas skins aqui, vai ser uma nova Easton, com certeza absoluta, praticamente. Dá pra pegar como exemplo aqui a própria Gianni, que ela tem novas skins. Então, aparentemente, vai ser uma nova Easton com uma nova Ultimate. Então, ela meio que seria o terceiro personagem dos Desastres com uma nova Ultimate, né? Acho que seria isso. Deixa eu pegar aqui a aba dos Desastres pra gente visualizar juntos. Inclusive, deixa eu ver aqui as skins. As skins... Como é que fica isso aqui na tradução? Fica a Autoritária Easton da... Imperatriz da Noite Sangrenta? Não, da... Imperatriz da Noite Sangrenta. Autoritária Easton Imperatriz da Noite Sangrenta. Provavelmente, isso vai ser mudado no global, com uma tradução diferente, melhor. E gostei, cara. Um nome bem ponderado, assim. Tipo, bem... Como eu posso falar? Que dá medo. Gostei, cara. E aqui... Aqui nada de muito mais. Enfim, vai ter duas skins pra ela. E... Bem, se a gente tiver aqui os Desastres... Opa, tá com bastante zoom. A gente tem a Lilia e a gente tem uma Lilia Despertada. A gente tem Valente e tem a Valente Despertada. Então, aí sim, vai ser o terceiro personagem dos Desastres que vai ter uma versão Despertada, né? Uma versão diferente, com uma Ultimate diferente. O que é bem bacana, porque eu gosto dos Desastres, particularmente. E fico feliz que a Netmarble não esqueceu deles. A única coisa é que todos os... Aliás, deixa eu pausar aqui que tá... Os caras tão encerrando aqui. Voltei aqui. A única coisa, tipo, meio meh... É que, por exemplo, a Lilia tem três versões. A Valente tem três versões. A Easten vai ter três versões. Vai ter a quarta agora. Mono tem duas. A Roxy tem três. O Shin tem duas. E a Camilla... Tem uma versão, velho. Eles esqueceram totalmente da existência da Camilla. Tadinho. E, sei lá, cara. A minha aposta é que vai vir uma nova Camilla com uma nova cor ali no Halloween. Porque, cara, ali no Halloween, se vir um desastre e não vir uma Camilla nova, eu acho que a Camilla morreu, velho. Porque faz muito tempo que não vem uma Camilla nova, cara. Cê é louco. Faz muito tempo mesmo. Tipo, veio ela e nunca mais... Mais nada dela. Cê é louco. E pior que tem bastante gente que gosta da Camilla, então... Feels bad. Feels bad pro pessoal aí. Agora, voltando um pouco sobre a Easten. Cara, tomara que essa nova Easten seja realmente muito boa. Porque eu, praticamente, gosto bastante da Easten. A Easten vermelha joga bastante até, principalmente no time de Ban ali. Então, eu espero que essa nova Easten aí seja nível Easten vermelha pra cima. Seria legal se, de repente, ela... O que ela poderia fazer, pensando bem? Eu acho que ela poderia ser, tipo, um melhor dos Assault Mode, sabe? Um líder, assim. Até porque, aqui no título dela, ela se diz autoritária. Então, seria bacana se fosse algo do gênero, aonde ela meio que controlasse o pessoal, assim. Como é o melhor dos Assault Mode, que normalmente é o centro dos demônios, aonde... Você bota... Sempre vai ter ele, mas outros suportes pra ele. Então, isso que eu acho que seria bacana se acontecesse na Easten. Se ela fosse, tipo, o centro de algo, de alguma formação de time. Humanos ou desastres, de repente. Seria legal se tivesse algo do gênero assim. Mas, enfim, é isso sobre a Easten. E agora, outra coisa que eu quero comentar também é sobre a Collab. Porque, em teoria... Ok, nessa semana, então, vai vir a Easten aqui no dia 9. Daí, dia 23 é pra acontecer a Collab, né? Porque isso aqui tá muito estranho. Se vocês verem ali, o banner da Margarete, ela vai se encerrar no dia 23 do 9. E dia 23 do 9 é numa quinta-feira. E isso não é normal pro Global. Porque o Global, normalmente, encerra os banners dele nas terça-feiras. Então, era pra Margarete sair dia 21 e não dia 23. O que leva a gente a supor que vai ser algo sincronizado com o JP. E festival, eu acho muito difícil ser um festival. Porque, senão, o povo vai quitar de vez do jogo. O povo não aguenta mais festival. É só você ver ali nos comentários dos gringos, por exemplo. Então, a única, sei lá, opção que eu acho que sobra... Seria a Collab, né? Até porque, outubro, tipo... Ainda tá longinho de outubro, sabe? Eu acho que eles só vão começar a comemoração do Halloween em outubro. Tipo, aqui dia 7, por exemplo. Não em setembro. Então, eu acredito que vai ser Collab aqui no dia 23. E nesses dias aqui, tipo, nessa semana e nessa semana, eu acho que a gente deve ter algum Dev Notes comentando sobre essa Collab. Porque já tá chegando, né? Falta o quê? Falta menos de 20 dias. Eles têm de comentar alguma hora ou outra que a gente vai ter um evento especial nesse mês. Igual foi ali com a Collab do ST, que eles avisaram que ia ter a Collab do ST. Quem tinha ganhado algumas skins de graça. E no Global, eles ainda avisaram que iria ter a Collab do ReZero. Então, eu espero que nessa semana ou na próxima a gente vai ter a Collab dos Slimes. E a Collab dos Slimes, novamente lembrando, é pra dois tipos de pessoas. Pras pessoas que querem colecionar os personagens, pra vocês terem todos os personagens do jogo. Ou pra pessoas que gostam do anime em si, dos Slimes. Ou pra pessoas que querem realmente utilizar eles no PVP. Só que pra você utilizar eles no PVP, saiba que você vai ter que economizar uma boa cacetada de diamantes, tá? O que eu indico aqui, se for 600 diamantes igual as outras Collabs, seria no mínimo 1.200 diamantes pra você economizar pra Collab. Dando um pequeno exemplo aqui. Eu dei muita sorte no banner de ReZero, porque apenas com 600 diamantes... Aqui no JP, né? No JP eu não gravei, eu só gravei do Global. Aqui no JP... Cadê aqui a minha Emília? Eu consegui pegar três cópias da Emília. Isso tá ok. Pra uma rotação tá ok. Mas o ideal mesmo seria eu deixar ela 5 barra 6, 6 barra 6 no mínimo. Principalmente porque ela é muito baseada na Ultimate. Então se você quiser... Tipo, se você é muito fã dos personagens do Slime e querem jogar com eles assim, tipo, ser o seu time principal... Eu altamente recomendo você guardar uns 1.200 diamantes. E se possível, guarde também dinheiro. Porque cada pacote de skins, se eu não tô enganado, é uns 100 reais, né? Vamos ver aqui no Global, só pra vocês terem uma noção. Porque caso vocês não saibam, as skins dos personagens de collab sempre foram pagos. Nunca vem por diamante. Então eu recomendo você guardar uns 200 reais. Uns 200 reais pra pelo menos deixar um personagem full skin ali. Dos personagens de collab. Agora, digamos que a... Seja assim, só usando o exemplo da collab do ReZero. Dos personagens do ReZero, os que realmente jogam assim no PVP é a Han e a Emilia. Então eu guardaria 200 reais pra comprar as skins da Emilia, se você realmente quiser deixar ela topada. E mais 200 reais pra Han, porque a Han também joga no time de raça desconhecida, junto com a Emilia e com a Merlin Loli. Então é 200 reais nas skins da Han e 200 reais na skin da Emilia. Então é isso, tá? Se você realmente quer deixar os personagens topados, no mínimo 1.200 diamantes e 200 reais pra cada personagem que realmente for jogável. Como você pode ver aqui, não tem como comprar as skins que já passaram lá na collab. Elas só voltam realmente na collab e só ficam por dinheiro mesmo. Talvez isso morde na collab dos slimes, não sabemos ainda. Vai que a Netmarble baixa o santo nela e ela deixa por diamante. Mas por enquanto é isso, tá? Por enquanto é somente por dinheiro mesmo. Então, se você quiser deixar topadíssimo, topadíssimo, 1.200 diamantes e 200 reais pra cada personagem da collab, tá? Pra comprar as skins deles. E acho que no geral é isso. Vamos ver se realmente vai acontecer essa collab ou se vai ser algum evento nunca antes visto. Eu acho difícil, acho que bem no fim vai ser collab mesmo. E acredito que nessa semana ou na próxima a gente vai estar descobrindo através de um dev notes com eles comentando os detalhes da collab e etc. Outra coisa também que deve aparecer nos próximos dias deve ser mais vazamento sobre a collab. Vai que vaza algum item, vai que vaza, por exemplo, o pré-login da collab. Já vazou isso na collab do ReZero, inclusive, que era o... Como é que era o nome do gatinho da Emilia? Tipo, toda collab ou evento, assim, grande, tem um pré-login e eles botam normalmente alguma coisa que simbolize esse evento. E no caso do ReZero foi o gatinho aqui da Emilia, que eu esqueci o nome. Acho que é Peck, Pacu, não sei. Enfim, então talvez isso surja nas leaks. Tipo, algo que indique a collab dos slimes chegando. Então é isso. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. E diga aí quantos diamantes você está guardando para a collab e quantos reais você está guardando para a collab para deixar eles o mais topados possíveis. E no geral é isso. Se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço. Valeu. E aí E aí